Bom, vamos primeiro ver quais são as técnicas de gravação relacionadas à ação espacial. Existem dois paradigmas principais. A gravação independente das fontes com pós-produção e auralização, que auralização é posicionar essas fontes no espaço, ou usar arranjos de microfones. A primeira maneira é o que chamamos de close micing. Você capta cada fonte independentemente e depois você gera, faz uma mistura dessas fontes, posicionando elas de diferentes maneiras, em geral, para hoje em dia ainda, para estéreo ou surround sound. Mas nós não vamos olhar esse tipo de captação aqui. Eu quero focar na captação usando arranjos de microfones. Então, as mais conhecidas são as técnicas para gravação estéreo, usando dois microfones. Tem um arranjo conhecido por XY, que usa dois microfones cardioides, posicionados 90 graus um do outro. E notem que ele, por ser cardioide, ele vai ter diferença de amplitude ou diferença de ganho dependendo da direção de chegada. Então, esses dois microfones, eu estou recriando um ILD. Eu estou recriando diferenças de amplitude dependendo da direção de chegada do som. Uma outra técnica é o arranjo AB, que usa dois microfones omnidirecionais distantes um do outro. E aqui eu estou recriando o ITD. Então, eu tenho diferença de tempo de chegada de ondas em diferentes direções neste arranjo aqui. E eu tenho também uma outra técnica, que é a técnica MS, que usa um microfone Omni e um microfone figura de oito juntos. E com isso, dependendo de como eu combino esses dois microfones, eu posso direcionar o meu som, ou reforçar, ou focar o som em uma direção ou na outra. Existem outros possíveis arranjos, outras possíveis configurações de arranjos, como, por exemplo, esse que é pensado para gravação direta, para 5.1, para o Surround, ou esse arranjo esférico com cinco microfones também nas direções do Surround Sound. E, mais recentemente, a gente começou a ver com maior frequência arranjos esféricos compactos, que são arranjos que usam, aqui nesse exemplo, 4, 32 ou 64 microfones dispostos numa esfera de tamanho aí da ordem de alguns centímetros de raio. E esses arranjos estão sendo cada vez mais usados, principalmente pela popularização da técnica de reprodução ambissônica, que a gente vai ver logo a seguir.